Música Nós íamos encerrar o passeio na ferroviária, na estação ferroviária de São João del Rey O trem foi inaugurado em 1881 pelo Dom Pedro II A Maria Fumaça é a Maria Fumaça mais genuína do Brasil Inclusive tem a número 1 aqui dentro que a gente vai mostrar Que foi a que puxou o Dom Pedro, que fez a primeira viagem com o Dom Pedro Agora, a história mais importante, gente, da Maria Fumaça de São João del Rey É a expectativa de uma criança de participar da gravação da Xuxa Uma criancinha de 11 anos de idade Conta aí como é que foi Contei pra Marina e ela achou o máximo Eu tinha mais ou menos uns 11 anos, a Xuxa veio gravar um clipe aqui na Maria Fumaça Ela encheu a Maria Fumaça de criança E eu lembro que eu com meus primos, veio uma galera A gente ficou aqui em volta, vamos mostrar ali, perto daquelas grades Do lado de fora E a gente veio naquela expectativa de ser chamado pra fazer parte do clipe De poder entrar na Maria Fumaça com a Xuxa Só que essas crianças, obviamente, foram previamente selecionadas Eles não chamavam ninguém em cima da hora E foi uma frustração, porque a gente ficou lá do lado de fora Com roupa Com roupa, roupa especial, tudo arrumadinho Vendo tudo acontecer aqui dentro E a gente não podia fazer nada Pois é, Xuxa Tem um baixo contra mais pesado Pois é Maravilhoso, né? Mas hoje eu vou compensar, Xuxa A decepção dele Eu vou levá-lo pro museu Pra gente ver o vagão O trem que fez a viagem com o Dom Pedro Olha o vagão Que coisa mais linda Tem cadeira Tem varanda no vagão Tem varanda Tá vendo as cortinas Pois é É tudo bem de época É um charme, né? Gente, olha dentro do vagão É uma cama privativa Você vê que tem até uma cortina ali Pra manter a privacidade, né? A cortina lá e a cortina do vidro A cortina aqui do vidro também E uma curiosidade é que teve caso Óbvio que não é todo mundo que faz isso Até porque tem um custo muito alto Mas de pessoas que casaram aqui em São João del Rey Fizeram uma festa em Tiradentes E fecharam a Maria Fumaça pros convidados Eu faria a festa na Maria Fumaça? E aí os convidados saiam da igreja em São João Viam até a estação Tinha tapete vermelho, tudo Entrava todo mundo na Maria Fumaça E ia pra Tiradentes Onde acontecia a festa